Espero que a nossa gasolina, principalmente a do Edinho, alcance o posto de gasolina. É aquele ali o nosso avião, um César, né? Os fluxos que eu amei. É muito mais confortável. Tá turbulento aqui, mano. Tá turbulento. Ai, caralho. Ai, caralho. É, mais um voo aí de avião. A gente fez isso lá em Anchorage. Quem acompanha o canal sabe, a gente fez um voo lá muito maneiro, mas não foi de avião, foi de hidroavião. E pousamos no meio do gelo ali. O garoto era um garoto novo, não devia ter 25 anos o piloto. E já pilotava bem, cara. E agora um voo por cima dos glaciares. Pô, tamo bem de avião, tamo bem de voo. Vamos abastecer, né? Comer alguma coisa. Temos uns moto amigos ali, um amigo de Harley. Abasteci já. Arrumamos aqui esse posto que parece que tem comida. Comer alguma coisa que eu tô morrendo de fome. E tem, ó. Olha os adesivos aqui. Vamos ver os adesivos. Ó, Fuck Putin. México. Tem gente do México aqui, ó. Brasil. Coruja de fogo. Brasil, Tualasca. Amigos pela América, ó. Você vê que estamos bem representados com brasileiros aqui, ó. Mais brasileiros. Temos alguns brasileiros por aqui. Vamos ter mais um aqui agora. O Eu e Minha Moto. É o que temos pra hoje. E tá bom. Andesão, o Canadá, o Datata Frita, o Coca-Cola, vai segurar a onda até chegar em White Horse. Edinho, qual é a novidade agora, Edinho? A pior novidade toda foi que minha sogra faleceu, cara. E eu tô chateado pra caralho. Mas eu acho que eu perdi meu passaporte também. Você acha que perdeu o passaporte? Acho. Bom, temos então dois incidentes. O falecimento da sogra e a perda do passaporte. É, assim, o meu passaporte eu me envelharia porque eu trouxe dois passaportes. Homem é precavido, eu tenho dois passaportes. Muito bem, meu amigo. Alimentado, hidratado. Salve, salve. Agora, eu vou ir pra White Horse. Mas eu tô encantado com um lago enorme, todo congelado ainda. Olha só isso. Será que dá pra ir até lá? Vou tentar me aproximar. Está descongelando, né? É o verão, o aquecimento. Vai aos pouquinhos descongelando. Olha que legal. Olha onde é que eu estou, papai. A Fênix. A Fênix, não. A Pantera, desculpa, Fênix. Desculpa, Pantera. Estou fazendo confusão. A Pantera Negra ali me esperando. Agora, eu embiquei a moto ali e já tinha embicado. E aí, eu vi que aqui é uma areia fofa, cara. Que se eu entrar, existe uma forte chance de eu não conseguir sair. Estava com vontade de trazer a moto até aqui. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Corre aqui, meu viado. Eu até aguento com a perna, cara. Só que com essa mala aqui, eu não consigo. Claro que não podia dar certo. Tinha certeza que não podia dar certo. Você acha que nós dois vamos conseguir tirar essa moto daí? Não, só levanta ela. Hã? Só levanta ela que eu faço a manobra aqui. A manobra como? Eu vou acelerar devagarzinho. Cara, eu só atolou, cara. Não atolou, ela tombou. Vai. Tombou, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada aqui. Agora eu vou fotografar. Ai, caralho. Aja, saco. Puta que me pariu. Mais merda. O que é isso? Fotografado? Pode fotografar, né? Faz assim, ó. Você lembra que eu tinha de minha moto lá em Floreguiena que eu fiz a mesma merda, né? É. Parabéns, Flipper. Eu tô filmando já ali, tá ligado, tá? Não precisa se preocupar tanto. Tá ali, ó, ligado. Parabéns, Flipper. Eu sou o que dá pra me jogar a moto pro outro lado. Caraca, ela ficou em pézinha, gente. Quase em pé. Corro um pouquinho. Um, dois, três, e... Já! Um, dois, três, e... Vai, papai! Rally off road, moleque! Caraca, eu pensei que a gente fosse ter que chamar reboque. É, acho que tem a pantera negra que eu conheço. Não nega fogo! Bora, chega por onde, Rodrigo? Olha só, aqui o rio congelado descia. Entrava naquela tubulação e desembocava ali. Tá certo? Ninguém. Só nós! Edinho, como você se sente estando no local que a gente identificou o seu pneu rasgado, já mostrando a lona branca? Três anos e meio depois. Três anos e meio depois. Olha o pneu dele aqui, como é que tá? Sabia que ia acabar qualquer coisa. Tava se vangloriando, porque o pneu tava rodando muito. Ou seja, é aquela pamburiza que tem tudo pra dar merda e sai muito mais caro, né? Olha o pneu, na lona, cara! Eu chegaria em Ancores. Só não cheguei porque você fica enchendo o saco. Ah, chegaria! Caraca! Você saiu daqui a 40 km por hora, com o coacinho apertado, não queria andar. E a estrada não estava asfaltada. A estrada tava meio assim, igual essa aqui, um ripio meio solto. Caramba, hein? Sensacional! Tchau! 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 O que que foi isso, montaninho? Tchau! O mosquito terceiro fazendo bonito, hein? Caraca! Que espetáculo! Pô cara, acho que eu nunca mais vou passar aqui na minha vida. Eu vou botar a mão nessa água aí... Cara, olha só o bordo da água. aqui ao lado já tá mais descongelado quero sentir qual é a temperatura dessa água gente alguém fez uma fogueira legal aqui em tá bom de acampar aqui duvido que o Edinho vai topar